Esse vídeo que é complementar ao outro, nós vamos fazer uma luminária de ambiente, uma luz ambiente com fita de LED. Um projeto bem simples também, é só complementar ao outro, como eu disse. Então o que nós vamos precisar? Vamos precisar de fios, vamos precisar de fita de LED, um pedaço de madeira para seu suporte. Eu não tenho muita facilidade de achar madeira aqui onde eu moro, então eu peguei um fundo de uma gaveta que estava no lixo e o fundo dela vai ser o meu suporte. Preciso também de um interruptor, como essa madeira é fina e eu não quero fazer um espaço, eu vou pegar um interruptor bem pequeno e vou deixar ele colado aqui em cima, só para fazer o liga e desliga. Botei um acabamentozinho nele, só para... E agora o mais fácil, o mais difícil de conseguir, no meu caso, uma máscara do Star Wars, mas pode ser uma máscara de qualquer um que vocês queiram. Porque nós vamos prender ela aqui, botar as fitas por dentro e vamos ver o efeito que vai dar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é preparar a máscara. Eu vou tampar os furos, tirar o cordão e depois nós vamos para a parte. Com a máscara fechada, E agora eu vou ter que medir a minha fita de LED. Então eu já fiz os furinhos daqui na minha madeira, o interruptor e por onde eu vou passar os fios, para os fios ficarem por trás do painel. E agora eu tenho que ver o tamanho da minha fita. Então eu imagino que seja algo entre um, dois, três gomos. Vamos pegar a máscara aqui para ver. Ele vai ficar bem apertadinho, mas acho que dá. E vamos fazer três fitas. Uma, duas, três. Três pedaços de fita. Então vamos lá, vamos cortar elas. E vamos preparar a solda. O que eu tenho que cuidar aqui é só o tamanho do fio. Então o fio tem que ter pelo menos uns três dedos entre eles, porque eu tenho uma distância maior entre eles. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá. Bom, agora a gente concluiu a montagem. Então ficaram os LEDs, o interruptor. E atrás, a gambiarra, os fios que saem na fontezinha. Então vamos testar a fontezinha. Pá, estão ligados. Desligo o interruptor. Ligo. Desligo. Ligo. Desligo. Está funcionando. Então, só a gente colar a máscara na frente e ver o efeito. Desligo. 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 Legenda por Sônia Ruberti